Essa é a realidade do Brasil, Brasil da Copa do Mundo, Brasil do Carnaval Onde se investe mais em Copa do Mundo, em futebol, do que em saúde e educação E os únicos números que crescem são da corrupção, da mortalidade, da violência Contra a mulher, contra a criança, realidade A mãe que chora, porque seu filho foi embora pra não mais voltar Chora, porque seu filho foi embora pra não mais voltar Chora, não chora, porque seu filho foi embora pra não mais voltar O policiamento aqui no bairro é coisa rara Só faltam os governantes, toma vergonha na cara Pois não quero ser famoso em programar de meio-dia Só porque meu município é mestre da judiaria Foi mestre da judiaria, menor pronta, mãe que fica aos prantos Perdimos paz pro nosso estado do Espírito Santo Te dou o papo na moral, vê se não perde a linha Perdimos paz, MC Anão e MC Guadinha A comunidade é linda e a vida é muito bela Tô cansado de apresentador dizendo Pode abrir na tela Também corta pra 18 porque hoje teve assalto Tentativa de homicídio e outros crimes consumados O governador em nota disse que vai dar um jeito Enquanto o povo põe grade e se esconde com medo Esse medo que assombra a classe baixa, mede, alto A justiça que é lenta, sempre tarde, sempre falha Esse ano é de política, é ano de eleição Candidato vai lá em casa apertar a minha mão Ano de Copa do Mundo, futebol é alegria Quero ver torcer pro Felipão de barriga vazia Tô morrendo de agonia em uma fila do SUS O jeito é se apegar com Deus e agarrar nas mãos de Jesus Nesse rap inconsciente eu sou par e não sou ímpar Pra tentar mudar o Brasil vamos votar em ficha limpa E não em alguns corruptos que estão atualmente Trocam votos por tijolos, telhas e outros presentes Sei que isso é bem difícil mas pra Deus tudo é possível Deus levanta um líder justo e muda o destino terrível Se a violência aumenta o povo vira porcentagem De um gráfico que fala sobre a criminalidade E uma bala perdida ou seteira vai chegar Fazendo arraso na minha vida e fazendo minha mãe chorar A mãe que chora Porque seu filho foi embora pra não mais voltar Chora Porque seu filho foi embora pra não mais voltar Chora, não chora Porque seu filho foi embora pra não mais voltar Realidade Transcrição e Legendas por Quintena Coelho